Aí ó gente, vocês vão pegando, enfiar a seringa dentro do ovo e vai empurrando o ar, tipo injetando o ar, mas tem que ir devagar, porque se faz muita pressão, ele pode quebrar, que nem aconteceu com esses daqui. Então vai, até tira todo, tudo que tem dentro do ovo. Ah, que melequinha. Nossa, eu adoro essa clara. Ó gente, tá vendo que fica com o ovo pra baixo. Nossa, que delícia. Que delícia, meu! Aí ó, de novo, vamos enfiar, puxou o arzinho, taca ar dentro desse ovo. Vai saindo. Quanto que tem que ter a... é 2 milímetros, né? O buraquinho tem que ter 2 milímetros, mais ou menos, pra dar certo. E aí agora a gente vai tirando e depois, quando tirar tudo, eu vou mostrar pra vocês o que vamos fazer. Bom gente, aí o que eu fiz? O ovo tá aqui, né? A gente fez o buraquinho, aqui suave. Aí eu misturei aqui requeijão, pra ficar meio pastosinho, assim, né? Coloquei água e coloquei sangue artificial. Aí que a gente... o que eu tô fazendo? Eu tô pegando aqui... Eu já fiz já um pouquinho, só pra mostrar pra vocês. Que aí eu tô puxando aqui... O coiso. Aí eu venho aqui no... Aí vem aqui no buraquinho do ovo. E... Vou injetando. Então eu vou fazer isso aí até ele ficar cheinho. E aí... A gente vai tampar... Vai pôr o quê? Um durex, alguma coisa? Ou a gente vai ver o que vai pôr. Aí eu já mostro pra vocês. Enquanto isso, deixa eu encher o ovo, viu? Falou! Bom, gente, foi... A gente também pegou uma esponja, igual essa, que essa daqui tá molhada. O que a gente fez? A gente tirou aquela parte e cortou em pedacinhos, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo em pedacinhos? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, como se fosse um browniezinho de chocolate. Então o que a gente vai fazer? Cadê o copo? Peguei aqui o... O chocolate. Peguei o chocolate, eu vou derreter ele no micro-ondas, pra ficar tudo derretidinho. E aí eu vou cobrir cada quadradinho, pra colocar ali, né? Tudo certinho. E depois a gente vai colocar nesta caixa aqui, que a gente deu uma pintadinha, né? A gente não vai mostrar aqui a guache pra não fazer a propaganda. Mas e aí depois a gente vai colocar tudo bonitinho, como se o Felipe tivesse comprado lá no restaurante esse chocolate pra dar pra Jéssica, né? O brown. Então, quando eu começar a fazer eles, aí vocês acompanham certinho. Bom, gente, aí as esponjas cortadinha. E aí já é os modelinhos que eu tô fazendo com o chocolate. Como que eu estou fazendo? Vou mostrar pra vocês. Minha mão tá linda. Cara, eu peguei uma esponjinha, derretei todo o chocolate, né? Aí eu venho aqui, ó. Mano, a textura fica muito igual. Aí eu vou lambuzando eles. Aqui, ó. Vai passando. Não importa a forma que ele fica, porque de qualquer jeito ele cobre, a esponja fica coberta. E, mano, parece que é chocolate mesmo. Eu falei, falei pro Felipe, falei, mano... Nossa, babei. Falei, se eu abra a geladeira de madrugada e vejo que tem isso daí aí, mesmo sabendo que eu comi, que eu comi não, que eu fiz. Mano, eu me confundo em como, sério. Aí a gente vai pôr na caixinha, né? Filma dentro da caixinha, Fê, como que ela é. Aí a gente vai deixar tudo bonitinho. Eu tô colocando uns na geladeira também, pra ver se ele fica mais durinho o chocolate, né? Pra ver se ele já fica na texturinha. E é isso, galera. Quando tiver tudo pronto, quando tiver na caixinha... Ah, o ovo, inclusive, o ovo já tá pronto, né? O ovo tá aqui, ó. Eu não vou pegar agora, que ele tá meio colorido, que tem que lavar. E minha montaça de chocolate, mas ele já tá pronto também. A gente colocou, fez uma mistura, porque aquela que eu tinha feito não deu certo. Não deu tudo. Aí, completamos. Então, eu vou terminar aqui. Quando eu terminar aqui de fazer, a gente vai mostrar pra vocês como ficou tudo tineiro. É uma maravilha. É muito gostoso. É... Lá, lá, lá. Acho que eu sou o primeiro. Bom, gente. Então, a gente vai falar que o Felipe, a mãe do Felipe, comprou, né? Lá no restaurante. Que a mulher tava vendendo, que é bombom caseiro. E ficou assim, ó. Mano, a gente é demais. Olha, tá dando até vontade de comer, mano. Então, a gente fez de leitininho, de castanha e de... O que é uma que é outra? É paçoca? É... Boa. Não, mas é como se fosse paçoca. Mano, olha isso. Olha que the perfect. Aí, agora, eu vou pôr assim. Odeio quando fica seca, mas isso é isso. Aí, agora... Opa, pezinho. Aí, agora, eu vou pôr na geladeira. Deixar um pouquinho lá. Que daqui a pouco, ela já tá chegando. Que o Felipe ligou pra ela. Que daqui... Quanto tempo? Uns 20 minutos, ela tá saindo do lado do serviço. Então, eu vou deixar já na geladeira. Pra dar uma... Um tchan. E... E é isso. Fica acompanhando aquilo de bagulho. Vai ser... Noco, mil grau, tio. Mil grau. Foi? Foi. Tava dando um close no seu cabelinho. Nossa. Bom, gente. Ó. O ovo ficou assim. A gente tentou meio que cobrir o buraquinho, mas ficou meio cagado. Mas não tem problema que a gente vai deixar ele assim, de pontinha pra baixo. Então, vem aqui, câmera. A gente vai deixar ele aqui na geladeira? Vamos deixar ele aqui na pontinha, assim, né? Por quê? Porque o Felipe falou já pra ela fazer a jantinha dele. O Felipe, pra quem não sabe, o Felipe não come carne. O Felipe não come frango. É só peixe, né? Isso. É só peixe. E ovo. Então, vocês me imaginam com o cara peda finito por caralho, né, meu? Então, gente, é isso. Quando ela chegar, eu vou... Eu vou dar um migué. Eu não vou nem esconder câmera nem nada. Não, nem, nem, nada. Eu vou ficar com a câmera na mão, assim, falando que eu tô apagando os outros vídeos. Só que eu vou estar filmando. Então, sim, meu fórum. Jota do caralho. Pra depois que você comer. Hã? Pra depois que você comer. Quem aqui? Da onde que é? Tá uma menina do bar que almoça no bar, tá vindo e pegou dois brancos. Ela é tipo um mini brownie. Nossa, tem vídeo pra cacete aqui, mano. Mas se você não for comer, pode comer. Mas se não for comer, calgada. Nossa, tem vídeo ainda da Paulista aqui, mano. Tá limpando? É, tô limpando, né? Aspirou o carro hoje. É, quero dinheiro, viu, Jéssica? Nossa, não pedi. Aspirei seu carro. Não pedi. Nossa. É aí que a gente vê a ingratidão das pessoas. Tem que esperar o outro lá que tá... De que outro? Ah, cangou. Ah, cangou. Parece uma camiseta. Agora vai. Vai fazer aquele bagulho lá? Deixa eu testar. Não sei. Deixa eu ver, olha aqui. Não, pode fazer nas coisas. É, eu vou tirar. Tô vendo aqui as... Mano, essa câmera aqui é osso. Até hoje eu não consegui ver o bagulho das configurações, viu, pai? Por que não? Não, não. O manual tá aí. Tá, mano. Tá em inglês e... Japonês, sei lá o que que é. Aí fica mais... Você tem que fazer... Você tem que fazer separado. Não vai separado. Sabe quanto na caixinha é essa? Não. Não te compro. Do ouvido. 20 compro. Do ouvido. Felipe, tem a marca dela ali, a Sam, não sei o que lá. Do lado da Fiulonça, só tem dois. Você não pagou 20 compro. Duvido. Deve estar merecido, tá? Tá ligado. Fora do prazo. Ai, esse daqui ele meio que desfoca a sua cara. Não sei o que que fez da última vez. Hum, dá pra deixar colorido. O que é que fica colorido? O osso é depois... É. Mas já saí aqui. É que tem tipo efeito, como se você tirasse a... Você tirasse a foto e... Tem fanta aí? Tem. O que é fanta? Não, não. A gente trouxe com a moça. A gente pegou de noite. A gente pegou de noite também, né? A gente pegou de noite. Tem que sair muito bom. Ah, nossa. Nossa. Na casa vai ao caldário. Nossa. Nossa. Como merda agora. Você precisa ir pra lá, sim? Precisa, porque eu estou com fome. Você comeu ontem à noite o quê? Nossa. Ganha menstrual, viado. A garinha menstrual, vi chocou. Nossa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mas que porra é essa, bicho? É sério? O que é isso? A garinha menstrual, vi chocou. Nossa, só... Nossa. É o bambuai. É o bambuai? É o bambuai, o bambuai. É o bambuai. Com alguém, tem que ter um nexo, tipo, vai assustar, vai explodir. Não, a gente quis fazer um ovo. Nossa. Nossa. Eu não trabalho pra fazer esse ovo. Mó trampo e você não valoriza. Tem que pegar a panacea. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Posso quebrar outro? Você pode? Mas será que tem ou não tem? Nossa, mano. Nada de desperdiçando. Ela já tava puta com a vida. Chegou cheia de fome que não tinha o queijo. Não tinha, não. Não tem ainda. Vamos lá. Mas será que esse tá zoado? Tá zoando. Tá zoando. Que tolinha, viu? Mas você é uma puta de uma idiota, viu, meu? A gente achou que fizeram meus buracos no ovo. Eu tava cheio de buraco. Na verdade eu tava até com medo de ficar com fome. Queria ver se eu quebrasse o certo e depois quebrasse o errado. Despertar um ovo. Ai, Jéssica, o desperdício da comida. E quando você pega um ovo podre, é desperdício também? Não, ai o ovo apodreceu. Diferente de quando o ovo pôdrece. Ah, Jéssica. Jéssica. Eu sou tem maqui de pedra. Fala pro pessoal aí se inscrever no canal. Não, não. Eu tô com fome. Você falou que não paga. Gente, então é isso. Vocês gostaram. Deixe seu like. Inscreva-se aqui. Não, aqui em cima. No canal. E meu cabelo tá bonito, hein? Ai, tá te aparecendo mesmo. E deixe sugestões de vídeo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado dessa albossa. Mas era o que tinha pra hoje, gente. Sem ideia. Decadência. Beijos! Põe no tripete. Ah, que tá suave. Vê se tá suave. Tá, né? Tá. Aí quando você vier pegar as coisas pra cá, você fala, ó, tô indo pra ganhar isso. Beleza. Vai querer comer também? Lógico. Tô esperando o que tu quer. Tá ligado. Vou pôr mais um levo aqui. Põe. Você não tá cebola e alho pra pôr. Pôr mais um levo aqui, Felipe. Hein? Oi? O que você tá vendo aí? Tô vendo. Tô vendo o que? O que? Tô vendo. Amor, não é assim também, né? Vê se tá gravando aí. O bagulho vai dele, tia? Tem, tá. Tá. Hã? O bagulho não é dele? Nossa, o bagulho não fez isso. Ó, meu lanchinho integral já deu uma... Porra nenhuma. O que você guardou, retardada? É, fica chocolate pra... Mas eu gosto, idiota. Então é só você pegar. Nossa, você é tão carinhosa, tão delicada. E você é tão desorganizada, bagunceira, olha a tampa de um lado, o outro lado. É, eu vou arrumar. Vai ter uma baladeza perdida aqui. É, eu vou pôr o meu peso, sozinha. Felipe não corre. Ô, badinha. Ô, Fê. Vê aí se tá me pegando. Eu? Eu tô te pegando? É, cacete, mas eu vou fazer o meu... Tá, tio. Mas tá filmando, tá gravando, porque essa já dá a memória cheia. Tá, maluco. Claro, tá chato. Só podia aproximar mais, né? Qual que é do que aqui? Eu só sei que minha mãe comeu o branco que é de leitininho. Qual? O que que é branco? Tudo que tá preto aqui, Felipe. Com a parte de cima branca, é leitininho. Em cima, é a parte de cima, que tem leitininho em cima. Pronto, o outro... E o resto é do quê? Não sei, sim, do cheiro. Eu não comi. Castanha eu não gosto. Não sei do que que é. Nossa, tá ficando lá... Lindo. Gente, estou fazendo um omelette super bom pra todo mundo, que vai ficar muito gostoso. Uma, 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 uma... Esponja de lavar louça. Ai, você não tem criatividade. Ela tava nova? É sério, ela não tava nova? Nossa, é isso Não, mas ela tava lavada Ela prestou pra bastantes coisas Nossa, mano É a estádio de ETHER Agora eu fiquei com vontade Babaca Olha, eu tenho a cara de fogo jogatão O fogo, o fogo, o fogo, o fogo O Felipe pensa, mas por que você vem descontar em mim? É verdade, idiota Brownie de esponja Brownie de esponja Pode me chamar de Bob, por que eu gosto de esponja Nossa, que bala É isso, já chega? Hoje o dia foi seu Ah, beleza, valeu Que mais? Que mais que eu posso esperar? Eu vou no meu quarto, vai ter um palhaço assassino? É Se você gostou desse brownie Gente, nossa, olha a merda que eu fiz Se vocês gostaram desse vídeo Deixe o seu like Faz o like, produção Comente aqui embaixo Faz embaixo E se inscreva aqui em cima Isso, coleguinhas Hoje o dia foi do que de culinária Tá com o estômago limpo, né, bebê? Né, linda? Mano, a esponjinha tá lá Vamos voltar Gente, é que eu não filmei, mano A gente não filmou Pegando a esponjinha que tava aqui Mas, ó, pode ver, ó Essa é a nova Ela tá novinha Ela tá dura ainda Essa é a nova E a outra tá na boca da Jéssica Que nojo, mano Nossa, passa Mano, eu lavo tudo aqui a pia com ela Passa no ralinho Às vezes limpo o lixo Aquela esfregadinha Nossa, é de verdade Limpo o fogão gorduroso É bom Tudo tem o lado bom da vida Né não, vida? Hein, vida? É, vida Ó lá, a Itadiria, gente Mais uma Nossa, isso é Então, gente, é isso Se você não se dá ideia Faça com seus coleguinhas Com a sua família Que não acabou por aqui A gente vai pegar essa caixinha E vamos rodar pro São Paulo É isso, gente Beijo Manda um beijo Beijo E alegria com todas as dias, gente Fui Preparate Lemme see you jump Prepárate Get ready Picasa Venga Ahí, vai allá Todo mundo Lemme see you jump Brinca!